Dia 31 de 5 de 2018, 19 e 20. Estou voltando aqui para reforçar, pedindo para os companheiros que possam adingatar seu cavalinho e seguir rumo a Brasília junto com a gente lá para fortalecer a paralisação. Quero direcionar para vocês o seguinte, nós vamos fazer a paralisação lá com os cavalinhos, vamos montar uma comissão, um representante de cada estado, junto com nossos advogados, e descer para fazer uma conversa, um diálogo com o presidente Michel Temer. Então, convido você de todo o segmento do transporte, você que seja do táxi, do Uber, do transporte escolar, do rodoviário, do turismo, e do mototáxi, todo o segmento do transporte, a estar fazendo a Cielo, essa corrente lá com a gente lá. E você, trabalhador, você, pai de família, que usa a gasolina também, nós estamos brigando por você. E aí tem muitos que ficam aí abastecendo no posto aí. Então, eu chamo você para estar lá em Brasília, com essa hora, acabei de receber um vídeo de lá, está tendo uma manifestação lá bonita, linda demais. E a Globo, mais uma vez, não está mostrando, Facebook derrubando as páginas, tá? Então, a mídia está contra a categoria. Mas aí, a gente, estamos firme, estamos duro, segunda-feira, nós estamos lá em Brasília, e vamos fazer um elo bonito. Outra coisa, recebi uma ligação do Exército Brasileiro, dizendo que tem muita ligação lá, de violência, disso e aquilo. Eu quero refirmar que nossa categoria é transparente, pacífico e ordeira, tá? Então, vamos firmar nisso daí, galera. Estamos firmes, estamos duros, tá? Vamos com Deus, Deus que abençoe a todos, e juntos seremos mais fortes. Estamos juntos aí, fica duro.